Tó News Pergunta pro outro se foi na sauna lá na Rússia Como é que era o negócio Você viu que na sauna na Rússia você apanha lá na sauna Você leu a matéria? Apanhar você tá acostumado A gente apanha em todo lugar, até na sauna Mas lá pelo menos você apanha relaxado É verdade Falando em bater, vamos ao número 3 Tó News Número 3 Bom, assim como eu A minha família que é húngara A nação russa é conhecida pelo que Brasil? Pela fineza, pela educação Pela delicadeza Diria mais Então assim, não sei se vocês se lembram De uma manifestação que teve aqui em São Paulo Em que manifestantes Subiram num carro da polícia E depredaram o carro da polícia Vocês lembram disso? Lembro Vamos ver o que acontece na Rússia Se alguém sobe num carro da polícia Na tela Sobe amigo Não sobe que risca a viatura Viu a voz da consciência? Não ri Gente delicada é outra coisa É Agora aqui no Brasil você queima Um leva a sirene pra casa Outro tira a roda Dá dois tiros com a armada do policial pra cima E tá tudo bem Se relaxa, chama a mãe Eles chamam a mãe na delegacia Agora ali o inglês perdeu até o rumo de Londres É assim que reage a polícia na rua É o método Putin É o método Putin Um país muito delicado Vamos lá